Aê, o JS Mix, as coisas é muito diferente Ela aceitou se for segredo Só pode se for escondido O que ninguém sabe ninguém estraga O lance é proibido Me liga no zap que eu falo contigo Qualquer coisa nós somos amigos O que ninguém sabe ninguém estraga O lance é proibido Me liga no zap que eu falo contigo Qualquer coisa nós somos amigos O que ninguém sabe ninguém estraga O lance é proibido Me liga no zap que eu falo contigo Qualquer coisa nós somos amigos Me liga no zap que eu falo contigo Qualquer coisa nós somos amigos Bota, bota, bota aqui Bota, bota, bota tudo em mim Bota, bota, bota O JS Mix, as coisas é muito diferente Ela aceitou se for segredo Só pode se for escondido O que ninguém sabe, ninguém estraga O lance é proibido Me liga no zap que eu falo contigo Qualquer coisa nós somos amigos O que ninguém sabe, ninguém estraga O lance é proibido Me liga no zap que eu falo contigo O que ninguém sabe, ninguém estraga O lance é proibido Me liga no zap que eu falo contigo Muita coisa na sua, você não, ele é na sua, que eu falo contigo Muita coisa na sua, você não Bota, 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 bota aqui, bota, bota, bota tudo em mim Bota, bota, bota aqui, bota, bota, bota tudo em mim Bota, bota, bota aqui, bota, bota, bota tudo em mim Legenda por Sônia Ruberti